E aí, galerinha que você tá assistindo o meu vídeo nesse momento? Eu sou a Amanda. Eu sou a LaRue. E esse é o meu canal. Uh! Era Yay, tá? Yay! Tô com a LaRue aqui em São Paulo, no hotel que ela tá. Ela veio ficar alguns dias aqui e a gente resolveu gravar aqui um vídeo. Abraça, mata ou traz pra realidade. Então tá aqui no saquinho, a gente colocou aqui uns 15 personagens cada. A gente vai tirando e vai falar aí o que a gente faz com cada um. Quer tirar o primeiro? Pode ser. A gente vai tirar três, né? Então, tipo, você tira um, eu tiro outro e a gente tira outro. O bom é que a gente vai poder descontar raiva em alguns. Tá. Primeiro personagem é a Luna, de Magnopone. O segundo é o Simba. Ah! Tomara que tem um ruim pra gente matar. É, tá difícil, tá difícil. O Steven, putz. A gente vai ter que matar um dos três. Olha. Quem, é, quem... Bom, pra trazer pra realidade, eu acho que eu traria... Pensando em gostos e benefícios também que isso poderia trazer, acho que eu traria a Luna. Ah! Agora, qual que é o abraço e qual que é o marco? Eu não sei. Você também tem que falar, não sou só. Eu tô esperando você falar pra... É que eu já estou... Cara, raciocinando o que é que eu vou... Eu não sei, cara. Tipo, eu adoro o Simba, cara. Ele é muito fofinho. Só que, tipo, eu amo o Steven. Eu gosto muito de Steven. É o meu desenho favorito. Ele não é o meu favorito do desenho, da animação em si. Mas eu gosto muito dele. Então, tipo, eu gosto, mas eu não gosto muito dos dois. Então, tipo, tá empatado. Eu não sei quem eu mato. O Simba, dos três. O Simba é o meu preferido. Eu tive uma ideia. Eu não sei. Eu tive uma ideia. Eu vou matar o Steven na chance dele bufar e voltar. É, é bem capaz. Vai que? É, tem chances. Ou senão, no menos, volta a Pink. Tem chances. Tadinha do Steven. Vou deixar o Simba vivo. Ele já se preocupou. Ele já disse mais. É, ele é o que eu mais tô com dó é do Simba. Dos três, eu tô com o coração partido. E aí, quem você vai fazer? Olha, eu acho que eu vou trazer pra realidade o Simba. Porque ele é o meu preferido dos três. Eu acho que eu vou matar o Steven pelo fato... Tadinho do Steven. É, né? Coitado, tá sendo morto duas vezes. Pelo fato de que eu não assisto tanto, assim, sabe? Dos que estão aí, ele é o que eu menos. E você abraça a luna. Com certeza. Abraça a luna e trago pra realidade o Simba. Tá, bota o que a gente já usou no bolsinho aí. O primeiro personagem é a Abu, de Monstros S.A. O segundo é a Dory. O terceiro é o Pikachu ou algum outro Pokémon da nossa preferência? Olha, eu pessoalmente não gosto da Abu. Desculpa, eu não gosto da Abu. Sério? Não, eu não simpatizo tanto com ela. Não, eu não simpatizo muito com ela. Então, desculpa, entre os três eu mato. É, tudo bem. A Dory, eu abraço. E o Pikachu ou algum outro Pokémon da minha preferência eu trago pra realidade? Porque, né, quem não quer ter um Pokémon na vida real? É verdade. Agora eu parei pra raciocinar. Então eu traria ou um Dragonair ou uma Brioni, né, que são meus Pokémons favoritos. O Dragonair teria uma boa vantagem porque eu poderia ir pra qualquer lugar com ele. E a Brioni eu adoro, cara. Eu faço vários memes, tem até vídeo no meu canal de animação com ela. Então, adoro. Agora eu tô pensativa. Porque eu ia dizer que eu ia matar o Pikachu, só que realmente, quem não queria ter um Pikachu? Eu queria ter um Pokémon. Ou, aliás, né? Ou outro Pokémon, né? É. Mas o Pikachu é o mais fofinho, né? E tipo, eu queria muito ter ele. Um dos mais fofinhos, né? É, tem outros. Tem outros. Eu fico conversando. Quando eu tiver, eu sei nada pra fazer. Porque ela é minha preferida. Pikachu se abraça? Então? É. É. E eu acho que a Bússia ferrou de novo. A Bússia ferrou. Eu vou abraçar o Pikachu e... Eu dirava que você ia abraçar a Dory e fazer igual eu. Mas ok, tudo faz também. É, só que eu lembrei que a Dory, eu chego a amar mais do que o... Entendeu. É. Tá. Outras... Vai, vamos lá. Mas... Mano, até agora a gente não tirou nenhum personagem ruim, cara. Aí a gente tira tipo três ruins em seguida. Que droga, peraí, peguei muito... Pronto. Tá, Aang, da sua camiseta que eu fiz. Cruella. Tá, até que enfim saiu um ruim. É, é. E o terceiro é o... O burro. Ah, não! Não, 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 não. Não, não, não consigo. Eu já tenho as minhas decisões, acho. Tá, vai. O Aang eu trago pra realidade. Que a gente precisa botar paz nesse mundo, ainda mais depois dessas decisões últimas aí. Não é isso. O burro é um abraço, ele é meio insuportável, mas eu até gosto dele. E a Cruella, ela maltrata animais, então morre. É. Eu sei que você já vai matar com ela também. Eu vou matar. É, eu acho ela poderosa, mas morre. Né? E o burro eu também abraço, porque ele é um amorzinho. E o Aang eu também trago pra realidade. É como fala, né? Quando a gente mais precisa dele, ele desaparece. Nesse momento a gente precisa. Tá triste. Tá, agora eu tiro três. Veio três, tá. Vamos lá. Ariel. Como esposa? Bã! Sem imitar, assim. Bã! Bã! É muito legal. E a Cinderela? Bom, hum... Nunca fui muito fã da Cinderela. Eu também não. Eu sempre... Ai que... É assim, o Bob Esponja. Eu também gostava, mas eu faço tanta questão assim. Tá bom. Vai, eu abraço o Bob Esponja, eu mato a Cinderela e eu trago pra realidade Ariel. Porque? Sereia. Eu faço... É sereia. Eu taco ela na piscina ali junto com a Dori. Com certeza, eu também. Eu me jogava junto e ficava lá. É, eu também. Ou mesmo. Mesma coisa. Mesma coisa, eu concordo. Bota no bolsinho. Tá. Branca de Neve. Equipe Rocket e a Rapunzel. Mata a Branca de Neve. Com certeza. Abraça a Equipe Rocket. Vai, tem umas vezes que eles precisam. Ai, você mataria a Rapunzel. Não, eu matei a Branca de Neve. Ah tá, sim, eu tô louca aqui. A Rapunzel eu trago pra realidade. Sim, com certeza. Não vai ter ferida que vai ter problema agora, né? Porque na nova série, ah, voltou com o cabelo. Eu tenho até que procurar exatamente o que aconteceu isso. Porque eu não consegui ver o episódio. Eu fiquei sem entender, como assim? Tem um episódio que explica, mas eu preciso dar uma olhada no que é, porque eu ainda não vi. Eu também. Mas é basicamente isso. Você nunca foi fã da Branca de Neve, então morre. É, também, pode morrer. Então o pior é que uma das minhas ilas preferidas é a Raiama. Então eu torço muito que ela mate a Branca de Neve mesmo. Mas... Pelo menos a gente tá concordando bastante. A gente tá concordando muito. Tá muito linda aqui. Pesca aí. Devolveu, devolveu, devolveu. A Agnes e o Unicórnio fofinho. É tão fofinho. É tão fofinho. É muito fofo. A Vicky. Eu sabia que ia matar. Vicky, Vicky. E a Malévola. A Malévola que a gente colocou aqui, vamos concordar. É do filme ou da série? Eu gostaria que fosse do filme. Do filme. Tá. Então, eu obviamente mato a Vicky. Abraço a Malévola e trago a Agnes pra realidade. Ela vai virar minha filha. Ai, que fofo. Que coisa mais fofa do mundo. Ela é. Por ela ser super fofa, eu abraçaria ela, assim, de primeira. E o Unicórnio também. E a Malévola, você traz pra realidade. Com certeza. Ela tem poderes. Ela tem poderes. Ela pode fazer muita coisa. É, então. Eu fiquei entre essas duas aí também. É, talvez. É, eu tô entre trazer as duas. Mas deixa essa decisão melhor. Mas se não ela chegar, uau, uau. Uau, uau. Tá, vamos lá. Banguela, finalmente. Peguei o Satã. Adora. Adora, já morre. A Spirit, querida. Banguela, eu obviamente trago pra realidade. Meu sonho é ter um dragão de estimação. É a minha franquia favorita, cara. Como traga essa dragão, eu já vou perceber, eu acho, né? É, né? É, meio que dá pra perceber. Tá meio óbvio. O Spirit eu abraço e, obviamente, a Dora morre. Morre, morre, morre. Morre. É. Então tudo... Então tá, né? Um, peraí. Dois. Três. Vanellope. Marinette. Dumbo. Nossa. Bom, qualquer outra das duas opções mesmo? Não, eu peguei o Dumbo e já tô aqui chocada aqui com o coração partido já. Putz, são três muito bons, cara. Eu não quero ter que matar ninguém, mas... Peraí, deixa eu passar. É o quê? É um avião? É um helicóptero. Deixa eu passar o lindo ali, né? Já chegou o disco voador! Me leva! Não é uma nave, calma. É, é verdade. Tá, quem a gente mata? Olha, acho que eu vou matar a Marinette, porque não dá pra... Porque eu tava ficando aquela enrolação pra eu ficar com o Wade. É, é. Realmente. Se fosse a Chloe aí que deve até pra ter uma ideia a mais, mas... É, a Marinette realmente dá uma vontade de matar, porque eu não posso matar o Dumbo, cara. Não dá pra matar o Dumbo. Não dá pra matar o Dumbo. É impossível. Eu queria amar o Dumbo, cara. Eu tenho Dumbo de pouso lá em casa. É, eu não. É muito fofo. Bom, então eu trago o Dumbo pra realidade, eu vou morar com ele. E a Vanella pra eu abraço. Ah, eu também. Infelizmente a Marinette eu vou ter que matar, porque enquanto ela não sai dessa enrolação... Enrita muito. Tá triste, cara. Tá. A Fandom tá sofrendo. A sua decisão é a mesma? É, com certeza. O Dumbo é impossível matar. Eu chorava tanto. Nossa, quando começa aquela música lá que ele vai visitar a mãe lá em Gaiolada. Aí ela fala assim, ó, o quê? Nossa, eu tipo... Eu chorava tanto. Eu tenho um print de quando eu fiz esses dias de filme com o Vinícius, velho. Eu tipo, lá em Prantos e o filho da puta não chora por nada. Se eu tivesse junto com ele, ela ia bater a batia. Cadê seu coração? Não, mas... Nossa... Não, mas que pode... Ele falou que só chora em filme de cachorro, velho. E olha lá. Nossa... Não, é muito triste. Se eu fosse de compreender a sobreviver um coelho e ele não chorar, eu vou esmurrar ele. Não. Vou fazer igual a mãe do Cris, só que ao invés de bater nele até ele ficar branco, eu vou bater até ficar preto. Ou roxo. Tá? Nem lembra quais são os últimos que sobram aqui. Nem eu. Pera, são três ou quatro? Acho que tem quatro. Uh! E voou! Agora são três. Melhorou. Baymax, Stitch. Tem algum ruim aqui. E o Scooby. Ah, não! Saca, eu vou pegar o que voou pra ver se a gente tem uma opção interessante. Pera aí. Os Minions. Ah, piorou. Agora foi. O Stitch eu trago pra realidade. O Baymax é o abraço. E o Scooby... O dublador dele já tá morto mesmo, né? É o oficial, então a dublagem dele tá uma merda e toma. É, agora tá tão estranho, né? Os novos, eu tava assistindo. É, eu sei que o meu dublador Scooby tá velho pra caramba, mas eles podiam ter pego alguém que imitasse melhor. Pelo menos, porque tem gente que imita igualzinho. De repente pegou a de gama, ele deve saber imitar o Scooby também. Deve, deve. Não, o Stitch vai ser meu mascote agora. Junto com o Banguela e outros aí que eu trouxe pra realidade. E o Baymax é o abraço, porque ele foi feito pra isso. Ele deve ser muito fofo. Eu fico com tanta inveja. Concorda? Concordo. Concordo mesmo. Realmente. Nossa, a gente concordou demais, cara. Né? Eu tô sempre que a gente discordou. Você ficou chocada que eu matei alguém que eu nem lembro quem foi mais. Acho que foi a Abur. É, foi a Abur que você ficou enxingou. Mas eu também matei depois. Eu falo dela e mato também. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. A nossa chacina de personagens de animação. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha tido muito vento. Espero que tenha. Desculpa se tiver tido vento. E se assistir até o final, cara, se inscreve no canal. Deixa o like que vai vir muito vídeo legal aí pela frente. Então é isso, pessoal. Eu e ela também. A gente foi. Fui. Mas calma, eu ainda nem fiz o merchan. Ah, faz o merchan. Peraí, calma. É, gente, quem quiser passar lá no meu canal, o nome dele é Lahu Star. Ou seja, meu apelido, mas estrela em inglês, Star, enfim. É, o nome do meu canal é esse. É, basicamente, sobre tudo também. Bem a Amanda. Bem no estilo, assim, da Amanda. Eu costumo dizer que é de humor. Porque eu pego de tudo e jogo piada no meio. Então é basicamente isso, gente. Espero ver vocês lá. Vai ter vídeo nosso no meu canal também. Né? Ai, que coisa. Vai ter vídeo nosso no meu canal também. Esperamos. Sim, então vão lá. E é isso. É isso, é isso. Agora sim. Vaza daí. Fui. Fui. Tchau.